Era também época raiz, época de escola, mané. Na escola tinha duas situações muito constrangedoras. A primeira situação constrangedora na escola, meu irmão, era cagar na escola. Vocês estão ligados, meu irmão, a boa criança raiz era cruel, mané. Cagou na escola, acabou com a reputação, mané. Tinha que mudar de escola, não tinha desenrolo, mané. Tinha um amigo meu, pô, Pedrinho, gente boa, mulher que maneiro, de família, estudioso. Gente boa, moleque, maneiro, mané. Qual foi o crime que Pedrinho cometeu? Nenhum. Poxa, no dia anterior ele comeu alguma coisa que não lhe ferre bem. Foi na hora do recreio. Cagou na calça? Não. Cagou devidamente no vaso. Quando ele estava lá largando o aço aqui, ó. Os moleques entraram e viram, cara! Pedrinho, cagão! Cagão, 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 meu irmão, cagão! O moleque ficou, meu irmão, a semana toda, cagão, 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 pedrinho, cagão, o mês, cagão, cagão! O porteiro, entra, cagão, entra, cagão! O moleque não tinha paz, meu irmão! Caraca! Cagão, 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 e onde ele era? Pedrinho, cagão, pedrinho, cagão! Foi um moleque chorando em depressão, nem conseguia mais comer, já, mano! O moleque, pô, achava que ia estudar pra ser alguém na vida. Cagão, cagão! Aí ele, poxa, aí chegou a diretora, chamou o moleque mais zoador da escola e falou assim, poxa, gente, poxa, olha a situação do menino. Poxa, o moleque tá chorando todo dia. Poxa, ninguém vai zoar aí nessa semana. Podemos combinar, tipo aquela reunião da máfia, tá ligado? Os moleques falaram assim, não, vamos dar um desconto aí pra ele. Vamos ignorar, vamos deixar passar a semana aí. Ninguém vai zoar Pedrinho. Deixa ninguém zoar Pedrinho. Vamos deixar, não. Combinado isso na segunda. Na terça-feira, serviram na escola macarrão com salsias. Quando eu ia ver a porta do banheiro, quem tava lá de novo? Pedrinho cagando de novo. Ah, Pedrinho, me ajuda a te ajudar, parceiro, pô! Como cagão, cagão, cagão! Pedrinho saiu da escola. A outra situação constrangedora, irmão, da escola, e vou falar que é verdade, irmão, era o aluno que tinha a mamãe gata, tá ligado? Tá ligado, né? A mãe é muito bonita. Quando um aluno tinha uma mãe muito bonita, muito bonita, os outros alunos não perdoaram. Poxa, moleque, tudo 13 anos, tudo na puberdade, né? E ele andava na escola, andava eu, o Buyu e o Vitor. E a mãe do Vitor, poxa, a mulher era diferenciada, não sabe? Muito bonita, era um espetáculo de mulher, sabe? E o moleque já chamava o Vitor de quê? O apelido do Vitor era filho meu. O Vitor passava, filho meu, filho meu. O Vitor, não, para, para. E ninguém gostava de zoar a mãe. Pô, mexer com a mãe era um bagulho meio sagrado. Ah, vou pegar tua mãe, vou pegar tua mãe, vou pegar tua mãe. E, poxa, ele não gostava, ele era todo pequenininho. Um dia ele se invocou, foi partir pra cima dos moleques. O moleque entrou na porrada, pô, pra caraca. Pô, a mãe do Vitor foi na escola. Falou assim, olha só assim, batendo no meu filho de novo. Eu vou aparecer aqui amanhã de novo. Vitor começou a apanhar todo dia, meu irmão. A mãe do Vitor aparecia de calça-leque da academia. Quem bateu no meu filho? Todo mundo, eu, eu, eu. Poxa, meu Vitor, tem uma hora que o Vitor já estava assim, meu, desolado. Até o porteiro passava o Vitor e falava assim, filho meu, entra aí. Vitor já estava assim, meu irmão. Poxa, no canto, assim, chorando, olho roxo, sem o dente aqui, faltando atacante, que ele tinha apanhado, todo dia apanhando, meu irmão. Aí eu cheguei, estava aí, eu e o Vitor, a gente era, nós eram os únicos amigos de Vitor. Falei, pô, Vitor, cara, vou te falar a verdade. Pô, namor, porque tu não sai da escola, cara, vai pra outra escola. Aí o Vitor falou, já fiz três vezes já, mano. É a mesma coisa. Poxa, não aguento mais não, vou desistir dos estudos. Vou virar mendigo, eu não quero mais estudar, não. Aí o Guilu, num surto de sinceridade, ele falou assim, na moral, Deus que me perdoe o que eu vou falar aqui agora. Mas ainda bem que minha mãe é feia. Falei, que isso, Guilu? Aí, Guilu, que isso o quê, parceiro? O sistema é bruto, mano.